Música Mar, sobem os teus chulcos em Crespados e Abolina Os quais a escuridão num instante clima Em glauques fortes, grandes e adormecidos Que amainam as dores dos meus olhos feridos Do teu âmago exalas a fragrância da marzia Do teu ventre, dos peixes, não são o que te farto Sinto que te desejo e quero-te esposar-te Porque o fluxo refluxo da tua adultosa imagem Da tua abençoada seiva, esquiva e sem dosagem Tão delicado e abençado De tanto te amare em silêncio e em segredo Deixe o pescador te abraçare E das tuas entranhas poder retirare O pão que o diabo amassou Com as redes que o próprio arquitetou O pão que o diabo amassou O pão que o diabo amassou O pão que o diabo amassou O pão que o diabo amassou